Meu nome é Luna Scarlett e eu tô com o Ego Oliver novamente pra fazer o quadro E o Look? Então assim, gente, já está definido que esse é o nome do quadro. E os looks? E os... como que fica os looks? E os looks? Né? Porque as provas, os participantes, o reality em si é uma coisa. Agora, e os looks? Tem que entregar também, né amiga? Tem que entregar look. Porque a gente entrega o quê? Só pra deixar bem... Look. O look tem que ter muito conceito e muita referência. Por falar nisso, o episódio de hoje, né amiga? É sobre upcycling. Estou usando aqui uma jaqueta feita com pacote de ração. Pra quem não acompanha meu trabalho, vai lá no meu perfil do Instagram. Tem muitas coisas que eu já criei usando materiais extremamente inusitados. Mas não é sobre isso. Vamos começar pela Dakota, amiga, então? Vamos, amiga. Vamos começar. Atenção, o desfile vai começar. Amiga, eu adorei o look da Dakota. E eu achei que foi melhor que o primeiro, desculpa. Eu enloujei tanto o primeiro episódio. Jura que você trova? Eu gostei mais desse. Ai, eu gostei muito desse look. Eu realmente gostei muito desse look. Eu acho que ele traz uma vibe muito diferente do primeiro, né? Que isso é legal também, de cada semana você ver mostrar uma personalidade, né? E eu achei muito legal as cores, tudo combina. O cinto com o sapato, com a estampa. Que ela mesma criou também, estampa personalizada. Sim, é verdade. De novo. E eu adorei. Nossa, eu adorei o cabelo. Porque é uma prática. A maquiagem combinando com o look também. Gostei muito. O cabelo tá impecável. Eu não sei, eu gostei muito mais desse look. O primeiro eu achei perfeito, nota mil. Mas esse eu achei que ela tá, tipo... Incrível, maravilhosa. É, eu acho que foi um look muito bom mesmo, assim. E ela tem o negócio da luva, né? A Dakota gosta de uma luva. Será que a gente vai ver ela de um? Então, verdade. Tá escolhendo muito essas unhas aí. Mas vamos ver nos próximos episódios. A minha nota... Não, é porque ela é esperta, né? A luva dá pra ela arrancar e fazer uma coisa, né? A Dakota, ela pensa na funcionalidade do look. Ela é uma igreja. Verdade. Eu vou... Eu vou dar nota 10. Eu não lembro qual foi a nota que eu dei no último episódio. Mas eu vou dar nota 10. Pra quem não sabe, a gente dá nota... É... Foi 10. Pro pessoal da quarta temporada. E, na minha opinião, é 10. Eu não mudaria nada. O sapato tá perfeito. As luvas... Eu também comentei bastante de luva no último episódio. Pra quem não viu, também, corre no outro react que a gente fez analisando apenas os looks, né? Tanto no meu canal quanto da Luna. Eu sou apaixonado por luva. Eu adorei nesse look também. Eu acho que ficou muito bom. E, geralmente, me incomoda drag usar meia. E no sapato não apareceu os dedos. Mas, por alguma razão, nesse look não me incomodou. O pezinho de batata tá aceitável pra mim. Aí... Mas enfim, amiga. O meu... A minha nota, com certeza, é nota 10. Ai, pra mim é 10 também. A Dakota, ela tá entregando muito nessa temporada. Tá tudo certo. Tipo, a silhueta dela tá ótima. Ela não tá de corset, né? Ela tá usando um vestido que nem daria pra usar corset. Mas, ainda assim, tem uma ampulheta. O quadro dela tá muito bem. O enchimento ali tá muito perfeito. Verdade! Agora que você comentou... Ai, como é bom fazer análise com você. Você olha coisas que eu não percebo. Isso que é bom, né? A gente é oposta. Amei! Ela tá com uma cinturíssima ali. Uma cinturíssima. E, tipo, mesmo assim, com o corpo dela mesmo, sabe? Então, isso é muito legal. Você vê o poder do styling da roupa. Eu acho que ela ter deixado esse recorte na lateral, assim, deixou uma cintura muito maior. Quer dizer, muito menor, né? Acentuou bem mais. Menor! E fez muito... Tá tudo muito bom, assim. E eu adorei o meme dela sair correndo, assim, por cima da mesa. Ela... Amiga, ela pulou em cima daquela mesa? Ela pulou de salto. Ela é muito louca. Que louca! Enfim, nota 10 da Dakota. Parabéns. A gente tá vendo o cadelinho seu. Uma salva de palmas pra ela, mas só uma. Vamos falar da Elaine. Elaine Olive. Eu sou cadelinho de amarelo. Eu sou apaixonado por amarelo. E eu gostei muito, muito desse look. Eu achei excêntrico, eu achei sexy. Eu achei drag. Eu achei que ela entregou tudo. A maquiagem dela, a pele que ela fez nesse episódio... A maquiagem tá bapho, né? Gostei muito da make. Muito, muito bapho. Gostei de sapato. E eu gostei de uma coisa que eu gosto... Quando a pessoa vai fazer um look todo de uma cor, eu gosto quando ela se preocupa em e achar, por exemplo, o calçado do tom exato do restante do look. Assim, eu gostei muito por conta disso também. É, eu também gosto dessa tensão a detalhe. Gostei da choker que ela fez também. É um tecido difícil de você criar estrutura, né? Tipo, uma... Eu não sei, é uma pelúcia isso ou é tipo um veludinho? Eu acho que é uma manta, né? Tipo, uma manta. E... É, realmente. E uma coisa que eu percebi é que ela é toda tatuada, né? Ela tem tatuagens no pescoço, no rosto também. Ela tem? É. Ela tem. Eu não sabia! E ela tá cobrindo bastante... Ela tem no pescoço aqui, no rosto, ela tem na testa, se eu não me engano, também ela tem. Depois você dá uma pesquisada dela desmontada que dá pra ver. Então, assim, o pescoço, no primeiro e segundo episódio, ela tá usando isso. Talvez seja pra tampar a tatuagem, porque não... Sei lá, não conversa muito com esse look, com esse outfit que ela tava criando de uma coisa mais fofinha, sexy. Não sei se ela não quis mostrar tanta tatuagem, porque a tatuagem é vermelha. Ela tem um tom de vermelho e tal. Então... Nossa, a gata é barata até na cor da tatuagem. Eu não tinha nem visto. É! Então, pela irreverência, amiga, e tudo mais, eu tenho que dar nota 10 com louvor. Porque eu amei o look, eu amei a peruca, eu amei o cabelo. Ah, eu amei tudo. Tudo. O tom, eu já comentei. Até aquele barulhinho de anjo. E eu gostei principalmente dessa preocupação de... Tá tudo com o mesmo tom de amarelo. Eu acho que essa é uma preocupação muito legal, assim. Eu gostei muito desse look da Eli também. Sabe o que me lembra? Você já viu Girls in the House? Hum! Me lembra muito também. Eu já vi alguma coisa. É a Dani de Girls in the House. Se ela entrasse na coisa das blogueiras. E eu gostei muito desse look, assim. Apesar da proporção dele ser ridícula, né? Tipo, eu não posso nem falar... Ai, porque a proporção... Gente, o ponto é que não tem proporção. Esse é o conceito. É propositalmente assim. Aham, eu amei essa bunda imensa. Eu amei esse peito minúsculo, sabe? Eu acho que faz um contraste muito legal. É bem divertido essa roupa. E pelo conceito de ser forte, ela vendeu. Ela não tava conseguindo, amiga. Nem sentar na cadeirinha lá do depoimento. Não, não cabia. Do que que ela tinha feito isso daí? Será que é duas balas de basquete? Uma de cada lado? Nossa, eu não faço ideia do que enchimento é isso que ela colocou. E eu fiquei me perguntando como que foi feita a modelagem pra isso. Pra esse corpo. Então, nossa, gente. Muito legal. Gostei muito. Eu não vou dar dez. Por quê? Por quê? Porque eu acho que faltou, assim, um cintinho. Sabe? Uma coisa assim pra definir mais essa bainha do vestido. Porque eu acho que sai, tipo, da cintura direto muito nessa bunda, sabe? Então, talvez uma coisa ali no meio. Mas isso aí eu sendo muito chata. Eu vou dar nove e meio. Mas a make, ó, deixa eu falar aqui, deixar registrado. A make da Eli, excepcional nesse episódio. Eu adorei o olho que ela fez, adorei a pele. A pele dela tava linda. Sim. Sabe? E, ah, outra coisa também que eu esqueci de falar. Eu não gostei muito dessa peruca, só. Por isso, uma do meio também. Mas eu acho que desde a proposta que ela quis trazer, eu acho que ficou legal. Porque pra mim é muito, tipo, uma coisa meio... Uma boneca, sabe? Mas, tipo, boneca, bem caricata. Caricata. É, eu gosto disso. Nela, eu gosto disso. Acho que combina com o humor dela. Com o espírito Eli. Se eu fizesse isso, você acha que ia ficar bom? Não entendi. Se eu fizesse esse look da Eli, você acha que ela ia ficar bom? Eu ia perguntar, assim, amiga, me empresta esse look. Você acha que ia ficar bom em mim? Você não ia usar esse look assim, amiga? Então é por isso que é 9,5, gente. Mas eu gostei um pouco. Você ia trazer uma coisa vampira nesse look? Vampira, vampirona. Não, não sei. Eu acho que eu ia ser mais palhaça, sabe? De ter cabelo assim... Igual o Edu tava com aquelas mãozinhas, assim, aqui em cima, na minha temperada, sabe? Eu ia querer fazer, acho que uma coisa mais ridícula. Se eu fosse por esse negócio, assim, de ser engraçada, caricata e tal. Então, acho que pra mim, tipo... O cabelo ficou um pouco glamour. E aí o resto é tudo absurdo, sabe? Então, acho que seria uma coisa mais de exagerar os padrões, assim. Se eu fosse usar. Amiga, eu, no meu caso, eu colocaria uma cabeça enorme do Piu Piu. Ai, amiga, ia ficar perfeito. Amiga, eu juro pra você que eu construiria algo nesse estilo, mas com um boné do Piu Piu ou uma cabeça enorme do Piu Piu. Ou, se fosse uma coisa mais, entre muitas aspas, feminina nesse contexto aqui da Eli, eu traria um laço gigante de pelúcia. É isso. Eu acho que faltou ser mais ridícula pra eu poder dar um 10. Mas eu não posso dar um 10. Olha, eu tô quase mudando a minha nota, mas eu não vou mudar. É? Muda, vai! Muda, 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 muda! Então, eu vou dar nota 9. Aí, Eli, me perdoa, eu mudei. Ó, o ego deu uma nota menor que a minha ainda. Então, se for parar de seguir, alguém para de seguir. Eu vou dar nota 9. Porque eu acho que... Nossa, agora vendo assim, no contexto que a gente já... Foi mais profundamente... Entendeu? Entendi. Que pena, Eli, não foi dessa vez. Que pena, Eli, você perdeu dessa vez um 10. Mas é culpa do ego, tá? Quem sabe na próxima. Próximo look. Próximo! Amiga, vamos falar então da Isa. A Isa, que eu macetei no último. Desculpa, Isa, novamente. Quem não assistiu, vai lá. Gostei muito desse look da Isa. Vou te falar que hoje dá pra ver mais ela. Ela tá vibrante. Gostei muito dessa calça. Achei muito linda. Esse top também, meio com corpetezinho, assim, né? Tem esse recorte do bolo. Sim. Achei muito legal. Tudo valorizou ela. Pra mim, a nota hoje é 9. 9... Não, a nota pra hoje é 8. Porque faltou... Eu reclamei do Eric que não tinha drama. Ela também não tem drama. Então, é azul. E o do Eric, eu acho que tá um pouquinho melhor do que ela. Tá mais produzido. Amiga, a minha nota é 9. 9. Porque ela atualizou tudo aquilo que eu queria que ela tivesse feito no primeiro episódio. Tem muita tatuagem. Então eu vou dar 9. Ela continua ainda numa vibe... Não vou falar bruxa, mas vou falar, tipo... Ela tá uma coisa ainda meio... Na dela, assim, mas eu acho que tá super atual o look dela. Essa calça lilás, o telês branco... Ah, eu gosto de tudo, colar, dá pra ver... O melhor de tudo é essa calça lilás. Eu amei essa calça. Se ela quiser me passar o link, eu vou comprar uma igual. Gostei muito. Eu queria... A única coisa que faz eu dar nota 9... É que eu queria que o cabelo dela tivesse igual no primeiro episódio. As xuxinhas ali, eu acho que ia ficar mais divertido do que apenas o cabelo solto. Isso é uma coisa que eu concordo. Eu acho que faltou um pouquinho mais de assessorização, assim. Do cabelo. Não só no cabelo. É, só o cabelo. Não só no cabelo, eu acho que eu sinto falta umas pulseiras divertidas, sabe? Um colar divertido. Sim. Porque esse look tá bem vibrante, assim. Então, eu acho que a xuxinha ia dar muito certo. E eu queria uma assessorização um pouquinho mais divertida também. Mas, no geral, eu gostei muito desse look da Isa. É um ótimo step-up no último episódio. E parabéns pra ela, que realmente... Hoje ela me calou. Sim. Arrasou. O Eric, que não colocou a foto no Instagram pra ajudar as drags, entendeu? Eu acho que tinha que pôr. Todo mundo tinha que ser obrigado, entendeu? E marcar, gente? Isso é realmente pra gente. Eu achei uma falta de noção, entendeu? Mas vamos analisar de acordo com o que a gente consegue ver pelo vídeo dele no Instagram. Amiga, eu vou falar primeiro da maquiagem que eu amei. Eu gostei muito da maquiagem dele trocada. E sabe uma coisa que o meu irmão comentou que eu acho que é verdade? Ele só vai usar preto e branco na temporada, eu acho. Eu acho também. Ele vai... Eu já falei que eu não gosto muito dessa estratégia, né? Por causa que se perde no cenário um pouco. Falado isso, eu gosto muito desse look. Eu acho que na make dele, eu não gostei muito da sobrancelha branca em si. Porque eu acho que deu uma perdida, sabe? Mas não é algo que também influenciaria na minha nota do look, eu acho. Porque tá tudo muito bem estruturado. Eu gostei bastante, de novo, a soca delinha de simétrico ou assimétrico. O dele, ele decidiu que ia ser assimétrico até nas cores. Então, onde tá preto, do outro lado tá branco. Eu gostei muito dessa divisão. E ele tá de corset de novo, mais uma vez. Gostei muito do combo da legging com a bota branca. Que ele comprou essa bota, porque ela é rica. Então assim, eu acho que esse look tá bem construído. Não tem nada que eu mudaria nele, assim. Pra mim é uma... Eu não vou dar 10. Porque eu não quero. Ai, eu amei sua justificativa! Foi a melhor justificativa! Ai, você também, no último look, você não deu 10 pra ele. Eu não dei 10 pra ele? Não, mas eu acho que... É que eu acho que talvez... É... Não sei, eu acho que faltou algo. Mas eu não sei dizer o quê, sabe? Então pra mim não é exatamente um 10, mas é bem lá perto. Tá. Um look muito bom. Amiga, é... Não tem nada que eu mudaria. E eu amei muito a maquiagem. Eu vou dar 10, porque realmente eu não consigo identificar alguma coisa pra ser chato. Eu gostei muito desse look. É... Em mim, eu tiraria algumas coisas que não combinam comigo. Mas eu acho que nele, na estética dele, ficou, tipo, perfeita. Mas isso eu falaria pra todos os looks, né? Tipo, o Cris Vrazi também. Eu adoro o look dele, adoro o estilo dele, mas teria algumas coisinhas que eu mudaria. Não, é. O styling é de cada um, né? Mas eu acho que não sei. Ai, não sei explicar o que faltou. Um brincão, será? Alguma coisa assim? Porque eu acho que, tipo, tá... Ele deveria ter feito uma mecha branca no cabelo. É, um tipo de coisa assim, entendeu? Tipo, eu achei o look muito bom, muito bem construído. Mas eu acho que faltou um drama, sabe? Tipo, tá bonito. Mas não tá assim, igual a que a gente falou da make da Hilary. Não tá assim, dramático, sabe? Eu acho que, tipo, a Hilary tava com um look simples e uma make dramática. O Eric, não sei, faltou um pouquinho de drama nesse look dele pra mim. Umas pedras, uns strass, umas coisas bem drag queen, entendeu? Mas eu acho que é isso. Tipo, tá bonito. Não mudaria nada. Eu acrescentaria, talvez, um desastre, sabe? Por isso que eu não vou dar 10. Já justifiquei, você gostou? Agora sim, né? Tadinho, imagina o menino assistindo. Não vou dar 10 porque eu não gostei. Eu não gostei. Mas amiga, a minha nota é 10 e a sua? 9? Ah, foi bom então. Eu não sou tão malvadinha, amiga. Eu falei 9 antes, isso aqui não tem muita questão. Tem que me colocar de chacau. Vamos pro próximo. Então agora vamos falar do Cris Vrazi. O esportista. O que você achou, amiga, do look dele? Fala você primeiro. Ai, bai, bai. Você não curtiu, amiga? Por quê? Conta. Ai, não sei. É muito catálogo da Shen pra mim, sabe? Eu achei que faltou um pouquinho mais de juge, assim, sabe? Pra mim, é que também, tipo, continuando na mesma pegada. Eu sei que eu acho que talvez não... Eu não gosto muito dos loops do Cris durante a temporada, por causa que é bem o que eu falei no primeiro episódio. Tipo, o negócio do sem forma, sabe? Tipo, tudo meio quadrado. Não me apetece muito, mas eu tô tentando tirar isso de consideração e avaliar mesmo, tipo, o conjunto da obra, sabe? Então, meio que vou deixar de lado a minha opinião pessoal, assim, da silhueta. Mas, é... Tá. As cores estão muito boas. Eu achei que o oclinho na cabeça funcionou. Ele tá ainda com a mesma vibe gótica, né? Gosta uma vibe gótica. Gostei que ele misturou o negócio esportista com as pérolas, né? No colar. Eu acho que é um contraste muito bom. E... É que eu não gosto de roupa de esporte, amiga. Ai, eu tenho uma preguiça. Eu já não gosto de esporte, eu não faço esporte, sabe? Eu não me mexo. E agora... Então, assim, eu acho que... E agora que você tá numa vibe muito mais gótica... Roupa de esporte eu estimo muito fácil. E agora que você tá numa vibe super gótica... Sabe... É assim, eu sou uma gótica mais... Mais... Não sei. Prescurenta. Não sou uma gótica esportista, entendeu? Mas, assim, é que eu acho muito fácil montar um look esporte, sabe? Você pega uma jaqueta de esporte, uma calça de esporte, um tenis de esporte. Vai combinar. Então, pra mim, assim, eu acho que ficou bem simples. Apesar de eu gostar das cores, da composição das pérolas e tal. Então, pra mim, ainda assim, vai ser uma nota flop. Passada que você deu nota flop pra ele! Amiga, eu tô malvada a ele. Mas eu juro que é com amor. Mas eu gostei... Tipo, do look em si, eu não gosto. Eu gostei de algumas coisas, mas eu, assim, tipo... Acho que não vai salvar pra mim. Eu gostei muito da make dele. Gostei muito do cabelo, do óculos, das pérolas. Mas isso foi as coisas que eu gostei. Aí... Gente, pra quem não sabe... Desculpa, eu creio. Pra quem não sabe, a nota flop é, tipo, menos que zero. É, tipo, assim... É o nosso... É a nota mais baixa que a gente definiu no... E os looks? E os looks? Não. Nota flop é, tipo assim... Abaixo de seis é nota flop, entendeu? Então, se, tipo assim... Ah, eu tivesse gostado mais da jaqueta, seria o seis. Mas não é menos que zero, é o Oliver. Ó, eu já tô sendo malvada, ele tá deixando ficar pior. Faz parte. Gente... Eu adorei o look. Muito bom. Amiga, eu acho... Eu achei que eu sabia que você ia gostar. Eu acho a estética dele, no geral, muito atual. Tipo assim, essa mistura, essa coisa mais... E-boy. E-boy. Tipo assim, ele não querer tá arrumado, estando arrumado. Eu adoro essa coisa despojada e, ao mesmo tempo, com pequenos detalhes sofisticados no look. Tipo, tem a pérola, a maquiagem dele tava linda, a sombra e tal. Tem um pouquinho dessa coisa vibe gótica, ao mesmo tempo o look é todo claro, azul, esportista. Eu amo essa mistura. Eu acho que não fica bem qualquer pessoa. Eu acho que o Chris, tipo... Eu também. Não fica bem pra... Eu acho que ele carrega muito qualquer outra pessoa usando, assim, na temporada. Em relação aos outros participantes. Qualquer um ali usando isso aqui ficaria muito estranho. E eu acho que ele carrega demais, demais, demais. E ele falou em algum lugar, que eu não lembro agora, que ele queria estar confortável em todos os episódios. Eu acho que isso resume bem, assim. Ele tá super confortável, é esporte, mas, ao mesmo tempo, tem uma produção de moda ali. Eu acho que ele se preocupou com os detalhezinhos. A unha dele tá prata, tem um colar, tipo, corrente com pérola. Tem uma foto que dá pra ver. Tá prata. E eu gosto, gosto, gosto muito mesmo. E pra mim, é nota 10. Ah, amiga! Nossa, agora você me fez parecer ainda pior. Não, tudo bem. Ah, eu gosto muito. Vamos pro próximo. Um grande beijo, Prima, meu Deus. Cê e Edu. As próprias críticas de Luke, a gente vai criticar as críticas. Sim. Bom, amiga, eles estão muito bem no padrão da prova hoje, né? De upcycling. É. Vale ressaltar, não sei se eu comentei nesse vídeo, mas estou aqui, ó, com uma jaqueta feita com pacote de ração. Ela é muito babadeira. E esse daqui não é upcycling. Mas a gente tá no mesmo tom. Eu tenho que fazer seis anos e eu continuo usando. Então eu uso com o ciência. É, moda sustentável. Moda sustentável é isso. Moda sustentável. Amiga, ó, eu vou falar do Edu primeiro, que, assim, eu amo o Edu usando uma estética que lembre, tipo, grunge, punk, glenrock. Eu amo ele. Gosto também. Eu amo quando o Edu traz essa vibe. O que eu faço na minha temporada foi aquele que ele tava com o look de rock, assim, ele e o Fih. Aí tinha aqueles, é, uma almofadinha de alfinete no cabelo. Sim! Não, na sua temporada, trouxe looks incríveis dos meninos. E eu adoro o Edu assim. Eu acho que é muito a cara dele. Ele combina, né? Combina muito com ele. Eu adoro como que eles fazem os cabelos pro Edu. E assim... Nossa, esse cabelo do Edu tá muito lembrando a Helga, sabe? Sim! Não é Hogwarts, é outro. Não lembro agora. Não é Hogwarts, é. Vamos pôr uma foto aqui da Helga. Se você nasceu depois dos anos 2000, você não sabe quem é ela. Tá bom? Geração TikTok. Essa é a Helga. Pois eu amei. Eu acho que teve muito essa inspiração. Pelo menos eu senti, assim, logo eu vi, sabe? Sim. E o look dele, se eu não me engano, tem de upcycling. A parte das botas são feitas com calças, que eu catei. A parte do camisão ali, da blusa, é feito com um edredom. Eu acho que é um edredom. Provavelmente é um edredom. Tem cada um edredom. De um edredom. Então, o crop top é de tênis, né? Que foi uma febre esse ano. Eu achei muito genial isso, porque sabe o que eu achei que era? Aqueles... É, peitoral de hockey, sabe? Hum, sim. Mas é um tênis. Nossa, eu achei muito bom. Eu não percebi que era um tênis, assim. Só depois de analisar, eu achei muito legal mesmo. E, se eu não me engano, eu já acompanhei, assim, algum desfile, alguma coisa do Dário, que essa saia do Edu faz parte do conjunto com a camisa do Fih. É um conjunto. Se eu não me engano, eu vi uma modelo, alguma coisa que ele publicou, que tava os dois juntos. Mas não sei. Do Edu, eu vou dar nota 9. Tá, eu acho que... Vai ser um pouco polêmico. Eu acho que, assim, eu gostei muito desse look, mas pra mim faltou definição no formato, sabe? Tipo... Ai, porque eu sou fresca, gente. Tem muita coisa aqui em cima acontecendo, sabe? Então, eu não consigo ver, tipo, direito onde tá o braço dele, tá? E tanto é que ele tá de corset. A gente vê em algumas partes que ele tá de corset, mas não mostra. Então, tipo, ele tá passando perrengue e não mostra, entendeu? Então, acho que faltou um pouquinho... Não sei, eu faria, acho que a manga menor, talvez. Pra poder mostrar mais o restante do look, não só essa manga, sabe? Então, pra mim, acho que o look dele vai ser um 8. Cabelo e maquiagem é 25. Eu amei muito, né? Amei, 25. É, 25. Nossa, 25 pro make do Edu. Agora, do Fih, já começou com a palhaçada daquela casquete de carnaval. Você não gosta? Eu amo! Eu amo! Eu achei maravilhoso. O do Fih, eu gostei um pouquinho mais. Porque ele também tá usando essa camisa toda diferenciada, né? Com essa estampa feita à mão. E o corset dele também. Eles tão gostando de usar corset, né, amiga? É, e eu tô gostando também. Eu também. Eu adoro, eu adoro. E eu acho que combinou muito. Tanto é a manga combina muito com essa bolsa. Combina muito com a calça. Então, o do Fih, pra mim, assim, tá um pouco mais legal. Eu acho que o do Fih, eu consigo dar 10 nesse do Fih. Sério? Eu consigo. Eu dou nota 9 do Fih também. Ok. Ó, só pra justificar rapidinho. A do Fih, eu não dou 10. Porque eu não gosto da bolsa. Eu não acho... Você sabe que eu sou uma coisa... Eu sou meio chatinho com certos acessórios, assim. E o dele, eu acho que, tipo, se não colocasse... Não agregou em nada no look. Ai, caigou o fone, amiga. Pera. Não tô te ouvindo. E agora? Foi, 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 foi. Então, eu vou voltar aqui o take do Fih. Não vi. Então, e o do Fih, eu não vejo utilidade na bolsa. De o restante, eu gosto de tudo ali que tá proposto no look. E do Edu, eu acho que o look tá bem rock. Aí, o tênis me traz uma coisa muito esportiva. Eu queria que esse detalhe do tênis, no peito, fosse feito com bota, com coturno, por exemplo. Porque eu já vi esse mesmo top feito com coturno. E eu acho que caberia muito mais esse look pra trazer essa coisa bem pesadona do rock. Hum, tá. Mas fora isso... É, eu gosto... Ah, não sei. Eu acho que eu gosto mais do look do Fih mesmo. Sério? Tem a manga rosa e o sapato é um metálico rosa. Sim, os sapatos são lindos também, né? Hum, tá uma correzão muito boa. Eu vou manter meu 10 no Fih, então. E o meu... Ah, eu vou dar oito e meio pro Edu, tá bom. Eu não vou ficar muito longe, distante. Ai, amo, amo, amo. Amiga, o que você acha desse look da Hillary? Amiga, eu senti uma vibe, não sei o porquê, não é nem por causa da cor, mas eu senti uma vibe tão que o Bill, eu não sei explicar. É mesmo? Não, é realmente, é um jumpsuit ali, né? Tem essas listras brancas que tem na da Kill Bill. Sim. Só não é amarelo, mas ela, tipo, tá loirona também e tal. E eu achei uma coisa, tipo assim, meio esporte, meio luta também, não sei. Aí eu vi, quando ela entrou, eu falei, nossa, uma vibe meio que o Bill, eu gostei. Eu amei. Eu não curto tanto o calçado. Aliás, eu não curti tanto o calçado, mas depois que eu vi que no look completo, assim, meio que combina, entre aspas, com a lace, aí eu já fiquei mais confortável. Ah, eu gosto do sapato, eu gosto também desse macacão. Mas eu, tipo, pra mim não veio tanto igual da outra vez, sabe? Da outra vez eu acho que eu gostei mais do look dela. Dessa vez ela tá mais simples, assim, o look, né? Sim. Mas eu gostei muito da make dela. Nossa, a make dela tá mais... Nossa, amiga. Tá uma coisa meio gótica, assim, sabe? Eu gosto, assim, às vezes... Eu amei, ela tava com umas correntinhas. Eu tô na minha era gótica. Eu tô na minha era gótica agora. A skin, a nova skin. A nova skin, a skin Luna gótica. E a Hilary tá na skin Hilary gótica também. Sim, eu gostei bastante. Então eu gostei muito do negócio. A maquiagem foi um ponto importante também pra mim, porque eu acho que fez toda a diferença. Por mais que o look tá mais básico, ela conseguiu trazer um glamour, assim, porque... Um glamour meio rock também, assim, porque tem umas correntes no olho dela, a sobrancelha dela tá descolorida, tá com cilião preto. Nossa, tá perfeito. As unhas vermelhas. Então tem detalhes ali. Se você catar, você vê que o look não tá tão simples assim. A única coisa é que eu achei no primeiro dia que a Hilary ia vir com uma unha combinando de cada dia, né? Porque no primeiro ela entrou combinando com o cabelo, que tava vermelho. Mas aí agora ela não mudou a cor da unha. Eu colocaria um branco, sabe? Mas eu acho que a unha dela é de verdade, né? Não é essas, assim, que a gente cola. Então, às vezes, é mais difícil. Mas eu achei, sabe? Eu tava nessa expectativa. Mas eu gostei muito desse look da Hilary. Pra mim, ele não é um 10. Eu acho que eu vou dar um 8 nele. Só porque ele tá bem simples. Mas pra mim, seria 7 se a May que não estivesse entregando tanto. Sim. Bom, eu daria nota 8 também. Por conta de duas coisas que eu mudaria pra ficar ainda melhor. Aliás, três pontos. Um, que eu acho que por ser o segundo episódio, o retorno dela, ela deveria pensar no look muito. Voltei. É. Tô aqui. Mesmo que não era o que ela tinha planejado pra esse episódio. Sim, trocaria. Voltei, vou usar um lookão. Sim. Outra coisa, eu deixaria a boca dela com uma cor mais vibrante. Que eu achei que ficou muito apagada a partir da boca ali. Colocaria um batom vermelho, talvez. Ah, eu discordo. É. Começou. Eu acho, tipo assim, eu também alteraria um pouquinho a cor da boca. Mas eu deixaria mais clara. Mais clara? Porque o batom... Não, eu até gosto dessa ideia também. É porque pra mim... Um batom com gosto de cor... Com gosto. Um batom com cor de corretivo. Porque eu acho que ia combinar bastante com o platinado da Lace, assim. Tá tudo meio desaparecido. Sim, gosto desse drama. E aí, uma boca ali, assim, sabe? Drama. Isso. Muito drama. Gostei. Vou na sua, nessa. Semana que vem eu vou fazer uma make inspirada nessa da Hilary, então. Né? Porque eu dou gosto. E eu queria o cabelo preso, amiga. Eu juro que eu queria um rabo de cavalo, alguma coisa. Não sei, porque tá tudo... A silhueta tá, tipo... Sabe? Igual a sua roupa. Você tá com o cabelo solto, mas tem recorte. Tem a camisa que abre pra partir do peito. Olha, velho! É? A costureira, minha vida. Essa daqui foi uma das primeiras roupas que eu fiz. Então, ó... Tenho ela há seis anos. Aí eu queria... Mas aí, levando em consideração essa questão do drama que você tava falando da maquiagem... Ok, também o cabelo dela tá assim. Mas como eu sou chatinho, e eu falei que a partir do segundo episódio eu ia tá mais chatinho, eu vou continuar com a minha nota 8. Tá bom. Então é 8. 8 de ambos. Isso eu concordo. Nota 8 pra Hilary. Hilary, um beijo. Parabéns por ter voltado essa cenoura. Parabéns. Parabéns. Foi tudo, amiga. Foi maravilhoso, de verdade. Eu gostei muito mais desse episódio. Beijos! Tchau!